Fala meu amigo cliente, beleza? Deberto da empresa Infratec A gente está fazendo uma manutenção aqui hoje de um ar-condicionado de 18 mil BTUs da Fujitsu Estou passando aqui para te mostrar a importância da boa manutenção e boas práticas de manutenção e instalação no seu equipamento de ar-condicionado Esse equipamento aqui já foi instalado não foi a nossa equipe que instalamos Nós estamos atendendo aqui um chamado de perca de eficiência, o equipamento não está gelando Quando a gente chegou aqui no local a gente viu que o equipamento estava com zero de gás Então, qual que é a dica? Às vezes você contrata um profissional Na verdade você vai fazer orçamento você encontra dois orçamentos Um orçamento mais barato e um orçamento um pouco mais caro Um orçamento mais barato O que contempla? Contempla a má prática de manutenção O técnico chega, faz o vácuo Quando faz vácuo e só coloca gás no equipamento, o equipamento vai gelar mas vai passar alguns dias o equipamento volta a ficar sem eficiência, volta a perder a eficiência e não gelar o ambiente de novo Por quê? Porque o técnico só colocou gás ele não sanou o problema Então aqui a gente identificou o vazamento nas flanges do equipamento Deixa eu ver se dá para vocês enxergarem aqui Tá vendo como a flange ela está comida aqui, moída Então, gás refrigerante vazou por aqui E aí você encontra dois orçamentos O orçamento muito barato e o orçamento dentro da média média de mercado E aí quando o cliente opta por preço ele tem um péssimo atendimento porque o profissional só vai chegar e colocar gás embora na maioria das vezes, tá bom? Na maioria das vezes O que se manda o figurino? Qual a boa prática de manutenção? Pressurização do sistema com nitrogênio Vou mostrar para vocês aqui Então aqui a gente está pressurizando o sistema antes da realidade a gente pressuriza Vou mostrar para vocês Olha ali o cilindro Então o sistema pressurizado o sistema pressurizado ele garante que você vai encontrar o vazamento no sistema Então aqui nós pressurizamos o equipamento encontramos o vazamento na flange resolvemos sanamos o defeito da flange e agora sim a gente vai colocar a carga de gás do equipamento esse é o equipamento inverter trabalha com fluido refrigerante ecológico R410A Então aqui agora sim a gente vai colocar carga de gás por balança acrescentar a carga de gás por metragem excedente e deixar o equipamento 100% eficiente Então essa é a dica quando você vai contratar um profissional procure com certeza você vai encontrar dois valores no mercado e se atente ao profissional que vai te dar garantia e boas práticas tanto na instalação quanto na manutenção Beleza? Precisamos de orçamento de manutenção é com a Infratec Segue o nosso contato aqui Grande abraço!